Além do teu olhar Foi o show que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste, eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço, mas vou pagar Um alto preço pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meuresso Amor Amor Obrigado.